Fala pessoal, tá começando mais um Tô Bem Na Cozinha Hoje você vai aprender a fazer o biscoito da sorte O biscoito da sorte é aquele biscoito que você geralmente come no restaurante chinês E quando você quebra ele, tem uma mensagem dentro É uma receita muito legal, é divertido Então vamos lá aprender a fazer A gente vai começar batendo um pouco de arroz no liquidificador E por que a gente vai fazer isso? Porque pra essa receita a gente precisa de farinha de arroz Farinha de arroz é bem difícil de encontrar E se você encontrar, vai ser meio caro Então vale a pena você tentar fazer em casa E é muito fácil Você vai ver que é só bater no liquidificador e passar algumas vezes na peneira A farinha de arroz vai deixar a massa mais crocante E vai ser melhor do que só utilizar a farinha de trigo E você só vai precisar de um pouquinho Então é muito fácil fazer Então você vai bater uma vez Vai passar numa peneira fina E a parte grossa que não passou na peneira Você vai voltar pro liquidificador E vai bater mais uma vez E vai passar na peneira mais uma vez Depois de terminado a sua farinha de arroz vai estar assim Se parece muito com o açúcar É bem fininho Esse então é o ponto que você quer Então a gente vai começar a fazer o biscoito Numa tigela A gente vai começar peneirando a farinha de trigo Você vai peneirar o açúcar O amido de milho E por fim você vai adicionar a farinha de arroz que você tinha preparado anteriormente Depois de tudo peneirado você vai adicionar uma pitada de sal E agora você vai misturar esses ingredientes muito bem com uma espátula Depois de misturado você vai adicionar os ingredientes molhados na sua farinha Você vai adicionar então o seu óleo vegetal Vai adicionar a água E também um pouco de extrato de baunilha Depois é só misturar tudo muito bem com uma espátula No começo vai ser muito fácil de misturar E no final essa massa vai começar a ficar cada vez mais pesada Mas é normal A gente ainda vai precisar adicionar as claras de ovo Então é só misturando E não estranhe porque é pesado assim mesmo A sua massa então vai ficar nesse ponto E agora a gente vai adicionar as claras É só separar quatro claras das gemas E depois de separado você vai ter que bater essas claras Você vai bater com fuê e você pode fazer isso por mais ou menos dois minutos Se você quiser você pode usar uma batedeira Mas eu acho que não precisa você pode fazer na mão mesmo E a ideia é que fique nesse ponto quase uma espuma Então depois de batida a clara você vai adicionar na sua massa E você vai adicionar metade e depois metade Então você adiciona metade da sua clara Você vai mexer muito bem com sua espátula E quando tiver incorporado você vai adicionar a outra metade E continua mexendo No fim a sua massa vai ficar nesse ponto aqui Ela é quase líquida mas ela é um pouco gelatinosa É exatamente esse o ponto que você quer A gente vai começar então a fazer os nossos biscoitos Numa forma com papel manteiga E você tem que usar o papel manteiga Senão não dá certo Você vai adicionar pequenas conchas da sua massa E você vai começar a distribuir essa massa com uma colher O objetivo aqui é ficar com uma massa bem fina Com uma camada bem fina de massa Para que o seu biscoito não fique grosso Se o seu biscoito ficar grosso ele não vai ficar bom Ele não vai ficar crocante E ele vai quebrar quando você dobrar ele Então você tem que se esforçar ao máximo Para que sua camada fique bem fininha E eu vou dizer até que essa camada aí que a gente está fazendo Está até um pouco grossa A gente foi fazendo e a gente foi aprendendo E foi vendo que era para ser até mais fino Você sabe quando você vê que está quase transparente essa sua camada E outra coisa importante Depois que sair do forno Você tem que fazer a dobra muito rápida Então você não pode fazer em grandes quantidades Aqui a primeira vez a gente fez três A gente colocou no forno a 180 graus De oito a dez minutos Enquanto ele está no forno A gente imprimiu as nossas mensagens Numa folha E daí a gente cortou uma por uma E agora a gente vai poder já montar o nosso biscoito Depois de saído do forno Como eu disse você tem que trabalhar rápido Porque ele começa a endurecer Então é só virar ele do avesso Coloca num papel para você poder mexer Porque ele vai estar quente Você adiciona um papelzinho no meio Você vai dobrar a sua massa no meio Assim como você está vendo E com a ajuda de um copo ou de uma caneca Você vai dobrar a massa exatamente assim como você viu É só dobrar ela no meio E daí você vai pôr num pote Onde você possa deixar ele esfriando Quando ele esfriar ele vai ficar duro Então de novo É só colocar o papelzinho no meio Dobrar E usar um copo Para dobrar ela no meio E de novo você coloca Um recipiente Pode ser um copo Ou aqui a gente usou uma forma de cupcakes Você pode colocar Onde você quiser E você vai ter que fazer isso várias vezes Uma dica se você quiser fazer mais de três numa forma É só tirando a sua massa E deixando o resto no forno desligado Assim os que sobrarem lá Não vão endurecer E você vai fazer isso De uma por uma Até você ter os seus biscoitos prontos Assim que eles estiverem frios Eles vão estar mais duros Vão estar crocantes E esse é o resultado final Ele fica uma delícia É muito gostoso Isso tem gosto de baunilha E tem uma mensagem no meio Que é muito legal E eu acho que o pessoal vai gostar bastante Se você fizer aí na sua casa Essa então foi a nossa receita de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Curta o vídeo Favorita E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio